Bom dia a todos. Vou tentar resumir aqui brevemente as nossas atividades de difusão. Eu sou Euclides Marega Jr., professor da Universidade de São Paulo, Instituto de Física, e coordeno a parte de difusão do CEPOF. As nossas atividades de difusão são bem amplas no âmbito de conteúdo. Então, antes de eu iniciar um pouco o que nós fazemos com essas atividades, eu só vou explicitar um pouco quais são as atividades para vocês terem a noção de como várias áreas da ciência se permeiam dentro do nosso centro. Então, o nosso centro é composto por várias instituições, sediado na USP em São Carlos, mas conta participação aqui da Federal, o Nesp, o Unicamp, também da Empresa Brasileira de Água Pecuária aqui em São Carlos. Essa parte de coordenação, o professor Wanderlei Bainato é o coordenador, o professor Jarbas e o professor Daniel são da inovação e eu da difusão. O CEPOF, é o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica, ele tem basicamente três campos de atuação, física atômica e molecular, biofotônica e materiais. Então, ciências da vida são contempladas, física, química, então nós temos pesquisadores basicamente de todas as áreas em ciências naturais. E isso faz com que o nosso leque de conhecimento seja muito grande. Então, a nossa parte de difusão, ela abrange temas mais diversos. E, junto com a difusão, a gente tem uma parceira de difusão, que é a inovação com responsabilidade social. Ou seja, atividades desenvolvidas dentro do CEPOF, na parte de inovação, também, de alguma forma, eles contribuem para a difusão do conhecimento junto com a comunidade. Esse aqui é o nosso site, vocês podem acessar, cpof.ifse.us.br. E nós fazemos, desde o início do programa CEPID, em 2001, 2002, nós temos um canal de TV local, aqui na cidade, é uma da concessionária de TV a cabo, da NET, e esse canal, ele fica ao ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós temos, nesse canal, a apresentação de várias atividades, vídeos por nós produzidos e também vídeos que nos são cedidos para divulgação. A partir desse canal, foi possível montar um estúdio de TV nas proximidades do campus da Universidade de São Paulo, em São Carlos, onde são produzidos vídeos, entrevistas. Além disso, nós temos também pessoas ligadas à parte de comunicação, que fazem entrevistas, filmam palestras e seminários ligados ao CEPOF e também a outros CEPIDs. E, com isso, nós criamos, ao longo desses vários anos, um arquivo de mídia muito grande com relação a vídeos e de divulgação científica. E também de material de instrução, também, como aulas e palestras. A partir desse material, mais recentemente, nós começamos a divulgá-los, quatro anos, cinco anos atrás, de forma mais intensiva em mídias sociais. Uma delas é o YouTube. Nós temos um canal no YouTube do CEPOF. Esse canal tem hoje da ordem de 400 vídeos. Só fiz aqui, solicitei também, para depois gerar discussão, números. Os assessores sempre nos solicitam. Vocês têm números de como o seu programa de difusão está sendo impactante? A gente tem aqui o YouTube, essa plataforma da Google, ele permite que a gente tenha lá. Então, no período de 20 de 3 a anteontem, nós tivemos o tempo de distribuição de 103 mil minutos dos vídeos que estão disponibilizados no canal. E a ideia é que o material que a gente tem produzido para a TV venha participar, venha desse conteúdo, venha participar do canal. Além disso, nós temos uma página no Facebook. Então, a TV, o YouTube e o Facebook, eles praticamente são os nossos canais de divulgação de forma geral, para o público de forma geral, abrangendo aqui tantas pessoas que não têm atividade acadêmica, estudantes, professores, também público em geral. Bom, como eu falei para vocês, uma das coisas também que a gente faz, tem mais cursos. Então, nesses cursos, eles são disponibilizados em sites especializados. A gente tem uma série de cursos. E é o que se fala hoje em cursos de alcance em massa, onde os estudantes podem fazer esse curso. E em alguns sites, em alguns servidores, eles recebem até um certificado a partir desses cursos. Como eu disse para vocês, como o nosso centro tem uma diversidade grande de pesquisadores, a gente tem cursos tanto em física, quanto na parte de biologia ligada à biofotônica, na parte também de materiais, na parte de química também. Então, são dos mais variados na área de conhecimento. Mais ligado ao público em geral, contato direto, nós temos cursos presenciais para professores e alunos. Organizamos feiras. Tradicionalmente, em São Carlos, nós fazemos uma feira ao ano. Durante muito tempo, nós organizamos feiras no shopping center durante um final de semana, conhecida aqui na região como semótica. mas, depois de um certo tempo, a gente percebeu que essa atividade não estava atingindo muito os objetivos que a gente queria. E também porque o shopping center ficou um pouco mais restrito à parte de espaço, mais à parte comercial. Então, a gente evoluiu nessa parte e começamos a mudar para praças, escolas. A gente organiza feiras em escolas. E, mais recentemente, a gente está organizando feiras de ciência junto com a diretoria de ensino de São Carlos e escolas dentro do campus da USP de São Carlos. Além disso, nós temos vários programas feitos com estudantes. Esse aqui é um exemplo deles. Nós também temos alguns... as exposições interativas que podem ir à escola quando solicitado. Também desenvolvemos materiais instrucionais como os kits de ciências. Esses kits de ciências, eles são usados para a difusão de ciências e ensino de ciências naturais nas escolas e também para treinamento de professores. Mais recentemente, a gente adquiriu um planetário. O planetário gera uma certa fascinação ao jovem. E a gente faz a divulgação de ciência usando esse planetário, indo até a escola, indo até a cidade e também praça pública. Geralmente, a cada mês, nós fazemos uma exposição na praça em frente ao campus da USP de São Carlos. Bom, temos várias. A gente participou da SBPC aqui no ano de 2015, levando todo esse material que a gente tem. A gente tem uma gama imensa de material produzido para exposição itinerante. Bom, para terminar aqui, a gente também, numa certa... num certo período, a gente começou a também se preocupar com a parte de inclusão e acessibilidade, desenvolvendo algum tipo de difusão de material instrucional para pessoas com deficiência visual na parte de ótica. Foi uma experiência feita. Esse material foi exposto em vários museus. Ele é aberto. Quem quiser expor no museu esse material, ele é feito para ser transportado. Então, a gente empresta esse material para ser exposto. E aí tem toda a parte em braile e, quer dizer, como ensinar a ótica para pessoas com deficiência. Como eu falei para vocês, nós também temos em parceria com a professora Eliana também, que participou, está aqui, do desenvolvimento desse material na parte de biologia. Além de vários pesquisadores também, na parte de química, esse conjunto de kits que é produzido aqui na cidade e distribuído para as escolas com o objetivo de ensinar ciência. Então, ele tem kits de física, matemática, química, biologia, astronomia e mais ou menos um portfólio de 10 a 15 kits. Isso aqui é um exemplo do kit de ótica. E também fazemos, mais recentemente, material instrucional para estudantes de graduação na parte de ciências da vida. Então, basicamente, resumindo, a gente tem uma atividade bem ampla no aspecto da ciência, porque nós temos pesquisadores praticamente em todas as áreas do conhecimento, porque o nosso centro, ele agrega na parte, quer dizer, a interação da radiação com matéria, tanto na parte biológica, como física, como materiais. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela sua atenção. Obrigado. 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 Obrigado.